Interferência O troféu APCA é uma das premiações mais valorizadas pela classe artística brasileira. Ele foi criado em 1956 pela Associação Paulista de Críticos Teatrais e no início escolhia os melhores do teatro e da música erudita. Em 1972, já como Associação Paulista de Críticos de Arte, passa a premiar também os destaques nas áreas de literatura, música, artes visuais, cinema, televisão e dança. E em 1980, o teatro infantil e o rádio começam a concorrer ao troféu APCA. Atualmente, são 12 categorias contempladas. Estimula o surgimento de novas expressões e o percurso de consagrados. O Você é Curioso, embrião deste Olá, Curiosos, foi premiado como melhor programa de cultura geral em 2005. O grande prêmio da crítica daquele ano foi para o ator Paulo Altran, que comandava a coluna quadrante diariamente pela Band News FM. Toda manhã, os ouvintes acompanhavam a interpretação única para versos como os de Olavo Bilac em Ouvir Estrelas. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro a janela, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a via látia, como um palho aberto, sentia. E ao vir do sol, saudoso e empranto, ainda as procuro pelo céu deserto. O ator deixou os palcos, e nós, ouvintes órfãos, em 12 de outubro de 2007, aos 85 anos de idade. Como último pedido, solicitou a companheira, a atriz Karen Rodrigues, que tornasse público que havia morrido por causa do cigarro. Ele pediu para dizer isso porque muita gente não largava o cigarro, porque falava, meu Deus, o Paulo Altran tem 85 anos e está fumando, eu não vou parar não. Com a proliferação dos podcasts, é possível encontrar uma série de boletins de Paulo Altran, enquadrante, em aplicativos como o Google Podcasts. E uma última curiosidade. O atual troféu APCA foi criado em 1998 por Francisco Brenan. Naquele final dos anos 1990, o consagrado ceramista conquista na categoria Artes Visuais o prêmio de melhor obra tridimensional. Até aquele ano, sempre um dos nomes premiados em Artes Visuais era convidado a imaginar o novo troféu. Desde 1998, a estatueta criada por Brenan permanece como símbolo da premiação da entidade e objeto de desejo entre artistas e profissionais das artes. O troféu é confeccionado em bronze e tem formato cônico. Atrás, as iniciais do artista, FB. Francisco Brenan, que se notabilizou por sua obra em cerâmica, morreu em dezembro do ano passado, aos 92 anos. No blog Peças Raras, com pesquisa do crítico de rádio Marco Antônio Ribeiro, você encontra a lista com todos os vencedores da categoria rádio ao longo dos últimos 40 anos e fica sabendo, por exemplo, que o saudoso Zusa Homem de Melo foi um dos maiores vencedores do troféu na categoria rádio. Até a próxima, quando eu volto com mais curiosidades para interferir na história do rádio.